Tarde de quinta-feira, dia 30 de março, acontecendo aqui na Praça da Juventude, local onde também funciona a Secretaria de Desporto do município de Pedro II, o lançamento oficial das Copas Cidade Livre e também Master. Essas duas competições acontecerão a partir do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e todos os jogos serão realizados no estádio José Teixeira Santos. Com o lançamento, as equipes agora vão estar se organizando para fazerem o regulamento dessas competições e de como vai seguir a organização desse grandioso evento esportivo, que retorna novamente às competições no estádio José Teixeira Santos, aqui em Pedro II. Bom, o esporte retornando à cidade de Pedro II, depois de uma boa temporada, e agora com uma nova praça esportiva, que é o estádio José Teixeira Santos, e aí essa Copa, nessas duas modalidades, né? O vereador Samuel Silva, que ele fala mais como desportista, que é, para quem está nos acompanhando. Vereador, como é estar retornando aí essas atividades esportivas, essa valorização do esporte aqui em Pedro II? Amigo Tony, a todos os amigos que estão a nos escutar, é uma felicidade imensa, né? Pedro II receber essas duas competições, né? Tanto a Copa Cidade Livre, como a Copa Cidade Master. Como eu falei, Pedro II respira o futebol, nós temos vários e vários talentos, né? E além do esporte movimentar toda a cidade, é algo também que educa, né? E Pedro II estava carente, né? Estava precisando realmente dessa competição. E agora com o nosso palco maior, que é o estádio José Teixeira Santos, Arena do Guerreiro, tenho certeza que os grandes craques da nossa cidade poderão mostrar seu bom futebol, além de ser também o momento onde a família vai levar, né? Seus entes ali, queridos, para que possam realmente participar de grandes jogos, vibrar, torcer. E a gente fica feliz por essa oportunidade que a prefeita Betinha, juntamente aqui com a Secretaria de Esporte, está a conceder ao desportista Pedro II Dense. Como eu falo, o desportista Pedro II Dense, ele já é vitorioso por si só, né? Porque são grandes as dificuldades e durante esse período realmente onde nós ficamos sem estádio, nenhum deles deixou a bola cair, né? Então tenho certeza que será uma promessa de um grande torneio, de grandes jogos e a felicidade, você percebe, está em mim, né? Em poder realmente ver a possibilidade de termos vários e vários jogos novamente em Pedro II. Bom, muito elogiado no esporte, talvez esse lado muita gente não conheça, né? O Roberto Leite, hoje secretário de governo, também já foi meio campista, já atuou em algumas seleções aqui da região e é um grande destaque lá fora também pelo esporte, né? Então, como é estar retornando essas atividades esportivas, Roberto, em relação a esse retorno aí dessas duas Copas? É, Tony, é muito gratificante, né? Hoje a gente está trazendo esses atletas, né? Com a competição que a Betinha, posso dizer, né? É quem vai arcar com essa competição na organização do amigo Leandro, né? Nós não tivemos essa sorte, Tony, de ter uma praça de esporte dessa como está hoje, né? Mas nós só temos a aplaudir e torcer que aquele jovem que vai ter essa oportunidade, que ele aproveite, né? Que a vida no futebol, no esporte, ela não é tão longa não, né? Ela é curta e tenho certeza que esse jovem vai participar dessas competições. E mais, nós que hoje não estamos mais contribuindo, jogando, né? A gente vai ficar aplaudindo fora para que essa juventude volte ao nosso campo, que a gente possa tirar a maioria desses jovens do mau caminho, né? Porque muita gente aí está envolvida em coisas ruins que a gente vai procurar. A saída mesmo é o esporte, porque o esporte, Tony, ele não tem política, não tem nada. Todo mundo se abraça, todo mundo se desenvolve uma felicidade só. Então a gente está para ajudar a essa garotada ao esporte de Pedro II. E outra coisa também, que outras modalidades, né? Às vezes reclamam, Pedro II é só o futebol. Mas não, tenho certeza que a gente vai trabalhar para que desenvolva as outras categorias, que nós temos muito exemplo aqui do nosso esporte na área de luta, né? O maitai, o jiu-jitsu, o judô. A gente vê que o Pedro II é destaque no ciclismo e tudo. Então a gente vai aproximar mais da nossa prefeita, para que ela possa fazer também as outras modalidades que possam ajudar no financeiro mesmo, né? Porque eles estão competindo muito fora e essas pessoas estão indo por força própria. Eu tenho certeza que a Betinha vai ser sensível em ajudar todas as categorias aqui do nosso esporte. Marcelo Campello, que é do Rodoviária, também fala com a gente aqui. Marcelo, a importância de estar retornando aí o futebol aqui na mesa, você representava também os outros representantes dos times, nesse momento muito especial em que o pessoal vai estar jogando num gramado, enfim, no estádio José Teixeira Santos. Primeiro, agradecer o convite por participar aqui, né? E parabenizar vocês sempre cobrindo o esporte. Ah, um retorno em grande estilo. Jogar naquele estádio hoje, na Arena do Guerreiro, né? Campo perfeito, você viu que há uns dias atrás estavam jogando o River e Fluminense. E agora os times aqui. Então é um retorno muito esperado. E com certeza vamos forte para o campeonato, né? Vamos participar da reunião, vamos dar nosso voto em relação ao regulamento. E com certeza será bem organizado, com apoio de vocês, com transmissões. Vamos apoiar o atleta de Pedro II, que merece muito. E se Deus quiser, quem sabe, né? Ser tricampeão. Rodoviária correndo atrás desse tricampeonato. Voltando aí com todo o esporte. Voltando, né? Depois de 10 anos, fomos o último campeão. Teve torneios no interior, né? Mas no estádio, que é o principal, que é o nível máximo técnico. A gente foi o último. E quem sabe agora no retorno do estádio, seremos o primeiro da Arena Guerreiro. Prefeita Elizabeth Brandão. O esporte retornando aí com muita força, né? Essas duas Copas, que há um bom tempo não eram realizadas aqui. E agora vai ser realizada e com o retorno aí também do estádio José Teixeira Santos. Então, o que falar desse momento esportivo retornando aí à cidade? O povo de Pedro II está muito feliz, né? Porque é um momento onde o esporte no nosso município está em eferdecência. E nós, depois de 20 anos sem Copa Cidade, nós estamos trazendo a Copa da Cidade à tona, né? Pedro II, você vê hoje os dirigentes todos aqui. E a gente vê a felicidade no olhar de todo esse povo. Vê que os que já não podem mais participar da Copa Márcia, que parece que é até 40 anos, né? Eles estão já esperando a Copa 60, né? E com certeza nós já veremos também de promover essa Copa dos 60 anos para a gente trazer a felicidade para esse povo todo. Com a final no dia 11 de agosto, que é o aniversário da cidade, aí cresce a expectativa em relação à premiação. Como é que vai ser essa premiação? Bom, nós estipulamos o valor que iríamos dar e nessas reuniões que eles vão ter, é que eles vão dizer como é que eles vão dividir esse valor nas premiações. Ainda não tem um valor fixo? Não, o valor para as duas categorias que vão desfrutar deste campeonato, disputar, 30 mil reais, né? Aí eles vão dizer como é, é 10, 10, 10 no campeonato livre, 10 no máster, 5 no segundo, 5 no segundo. Aí eles vão dizer como é que eles vão querer. Cresce a expectativa dessas duas competições, né? Copa Cidade Livre e Copa Master, que hoje acontecendo aqui esse lançamento, as inscrições já estão acontecendo. Enfim, falar aqui com o Leandro para saber como é que está essa organização, com esse lançamento e a expectativa também, né? Em relação à questão de premiação, regulamento, para quem vai estar participando dessas duas competições e o retorno do esporte, Leandro. É, a gente estava há algum tempo, parado há algum tempo não, começo do ano, mas parado com o futebol de Pedro II, porque a gente também faz parte da organização desse Piauiense com o nosso estádio aqui. Sempre a gente está trabalhando, conseguimos trazer através da prefeita Betinha o Fluminense, algo que nunca tinha acontecido em Pedro II, uma disputa de Copas, de campeonato Piauiense, né? Aqui em Pedro II, então a gente teve clássico aqui, Fluminense e Rio, time que a gente só via em Teresina, né? Então eu consegui trazer para cá, através do Fluminense, a gente trouxe uma escolinha. Então isso é louvável para a gente estar aqui com o nosso esporte de Pedro II, agora a partir de hoje. Eu digo de hoje que começa o campeonato, a Copa Master, é a Copa Cidade Livre. Então a gente começa duas competições agora, dia 1º de maio. E eu digo sempre, começa a partir do lançamento, porque o time já começa a se mobilizar, já começa aquela fofoca na cidade. Então a gente já cria aquela expectativa, vem trabalho por aí, vem. Mas é trabalho gostoso de se fazer, trabalho com alegria, com festa, que é o esporte de Pedro II, sempre nos traz festa. E hoje a gente está aqui com uma premiação boa, que a prefeita divulgou 30 mil reais para as duas categorias, né? Sendo que eu já posso falar aqui em primeira mão para vocês, que é 10 mil por dois campeão e 5 mil por dois vice, né? Para as duas categorias que são 10 mil por campeão livre e 5 mil por vice-campeão livre e 10 mil por campeão master e 5 mil por vice-campeão master. E também mais a Copa Master, a Copa Livre, ela traz uma premiação extra, que é você participar da Supercopa da PPM, que é a nível estadual, que a prefeitura vai participar através dessas equipes, o município vai ajudar essas equipes a se deslocar, ajudar com ajuda de custo. Então tem essa premiação extra para o time campeão e vice do Livre. E hoje aqui a gente viu esse lançamento, foi um lançamento que os dirigentes marcaram presença porque a gente estava com saudade. Há 10 anos a gente não tinha uma Copa Master aqui. Mas por quê? Não por culpa da secretaria ou da prefeitura, porque a gente não tinha o estádio. E hoje a gente tem o melhor estádio do interior do Piauí. É um estádio que vai agregar campeonato piauiense, Copa Master, Copa Livre, Copa da Cidade Livre. E também, agora dia 1º, vamos ter a visita da CBF para ter a disputa da Série D. Então isso, o futebol de Pedro II está de parabéns. Vamos ter em agosto a abertura do campeonato rural, vamos ter Copa Batom, vamos ter Jopes. Aí agora não para mais o calendário do futebol de Pedro II. Em relação à questão das discussões aí do regulamento, se pode ou não pessoas de outras cidades participar, questão também dessa distribuição da premiação, creio também que vai ter a opinião do pessoal. Como é que vai seguir aí essa discussão? É, questão do regulamento, a gente costuma fazer o regulamento da forma mais democrática possível, discutindo com eles, com os próprios dirigentes. Tem alguns pontos que a secretaria não abre mão, mas tem outros pontos que a gente bota, como jogador de fora para o livre, jogador de fora para o máster. Então a gente coloca em votação quanto jogador pode, jogador de outro município ou de outro estado, porque eu acho interessante, particularmente eu acho interessante porque eleva o nível do campeonato. Jogadores do interior podem participar, podem no interior de Pedro II, podem. Times do interior da cidade, não. O livre só de times da cidade, por questão desse campeonato da PPM, porque eles querem que seja da zona urbana. Então, a gente vai fazer esse campeonato livre, vir com o lado com a PPM, porque quando as semifinais eles querem as fichas, porque só joga esse campeonato da PPM, quem participou do campeonato da cidade de Pedro II, da Copa do... Não pode, depois de ser, você foi campeão, eu quero reforçar meu time, não pode. Os jogadores que foram campeões, eles vão representar aquela equipe. E o time de máster, pode jogador de 35, o campeonato de máster, pode jogador de 35, de 36, também vai ser discutido aqui. Pode jogador de fora, vai ser discutido aqui. Toda a gente vai abrir uma discussão aqui com o primeiro arbitral do máster, segunda-feira, ou a partir de 8 da manhã. E na terça, o da Copa Cidade Livre, a partir de 8 da manhã, na terça-feira. Vamos fazer os dois primeiros arbitrais nessa semana que vem. A grande final dessas duas competições, Copa Cidade Livre e máster, acontecerá também no estádio José Teixeira Santos, no dia 11 de agosto, aniversário da cidade de Pedro II. E a Prefeitura já garante que a premiação será de 30 mil reais distribuída aí para essas duas categorias.